Vamos falar de saúde, Ivan? Adivinha qual é o assunto? É, pelo jeito a dengue vai continuar sendo assunto por aqui durante muito tempo. Porque os casos não param de aumentar e para diminuir só há uma maneira, né? Acabar com os focos do mosquito que transmite a doença Wedes aegypti. A gente mostra todos os dias terrenos dominados pelo lixo que acumula água. Mas hoje nós vamos falar de locais públicos, em especial aqueles onde ficam os carros apreendidos e que também geram muita preocupação. Então, afinal, o que será feito com esses veículos? O aumento nos casos de dengue fez Cascavel entrar em epidemia. Em diversos locais, muito lixo jogado. Em espaços públicos, a situação também é preocupante. Um exemplo está nos pátios de veículos apreendidos da cidade. São centenas de carros, motos e caminhões apreendidos que estão parados a céu aberto. E com excesso de chuvas e muito calor, a água se acumula nos veículos, aumentando criadouros do mosquito. Enquanto as pessoas não se conscientizar e ter a consciência que cada um tem que fazer a sua parte, automaticamente só vai estar evoluindo a doença e cada vez mais aumentando. E o problema chegando e cada um tem que fazer a sua parte, senão não vai adiantar, né? Aqui no pátio do Detran são muitos veículos amontoados. Grande parte deles com vidros quebrados. E o lixo também tomou conta do espaço. Para os moradores, a situação é grave. Da minha parte eu faço, né? Agora os outros eu sei. A cena se repete aqui no pátio da Polícia Civil. Vários carros parados. E o mato alto nem se fala. Teria que ter uma fiscalização bem acirrada, né? Bem forte mesmo para que isso não aconteça. Porque lá é um criadouro. Quem vê esse cenário pensa que estamos em um lixão a céu aberto. Mas ele fica a poucos metros da rodoviária de Cascavel. Pela cidade é visível que enquanto uns fazem a sua parte, outros deixam de lado. Uns concordam, outros não concordam, né? Então isso aí não vai acabar nunca, né? Se o povo não colaborar, tem que todo mundo colaborar, né? É uma doença terrível. Mata. Se não mata, deixa acamado. Perde trabalho. É complicado. Complicado de verdade, né? E vergonhoso, né? Os órgãos públicos precisam dar o exemplo no centro da cidade, na região da rodoviária. O que é isso? Tá no nariz de quem precisa fazer alguma coisa e não faz. Mas em relação a esses veículos aí, não dá pra entender, né? Porque é uma lei municipal, inclusive, que obriga as empresas que trabalham com ferro velho, com revenda de automóveis, enfim, que os veículos fiquem expostos, que eles sejam pelo menos cobertos. E esse exemplo aí? E agora a gente fala ao vivo com a Ellen Santos. Temos retorno aí das responsáveis sobre essas denúncias que nós apresentamos agora sobre os focos de dengue. A gente continua falando sobre esse assunto então, Ellen. O que é que diz, hein, Ellen? Exatamente, são situações preocupantes. Realmente, no pátio do Detran, aqui de Cascavel, são muitos veículos parados. Nós entramos em contato com o órgão que informou que realmente reconhece o problema, que é uma situação complicada, mas que eles fazem fiscalizações toda semana pra tentar evitar, então, focos do mosquito Aedes aegypti. Hoje e pela manhã, eles fizeram a prensa de 150 veículos e 250 motos. A intenção é continuar, então, esse trabalho preventivo pra evitar a proliferação do mosquito. Já em relação à rodoviária de Cascavel, que fica na região central, nós também procuramos o município que informou que já fez a limpeza desse local. A gente sabe que ali muitas pessoas em situação de rua acabam deixando restos de marmitas, garrafas, então é uma situação complicada. Mas a limpeza do local já foi feita. Já no pátio da Polícia Civil, que também fica aqui na região central de Cascavel, são muitos veículos, como no pátio do Detran, a Polícia Civil informou por meio de nota que já avisou a vigilância sanitária aqui do município e está em tratativa com o Ministério Público e o Poder Judiciário pra fazer o leilão desses veículos que estão apreendidos. A população tem que fazer a sua parte também, todos devemos fazer, porque os casos de dengue estão preocupando cada vez, aumentando, e isso reflete muito no sistema de saúde aqui de Cascavel. Fernando e Ivan? É, tentar me convencer que fazem vistoria toda semana e a gente vê aí o acúmulo de água, pelo jeito, há um bom tempo... Hum.